Se você é iniciante na Banner, eu tenho certeza que você quer uma estratégia que seja pragmática, ou seja, prática, eficiente e segura. No vídeo de hoje, eu operei na minha banca avaliado em mais de 84 mil reais em conta real com essa super estratégia que você vai se amarrar. Fique comigo. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Seja muito bem-vindo ao canal Pleds Trader. Meu nome é Tarek Pleds e serei o seu mentor durante essa aula. Já se inscreva, ative o sino de notificação, porque todo dia eu trago robôs, estratégias e conteúdo gratuito. Sem enrolação, vamos para lá. Já estou na minha plataforma da Banner, vou atualizar para vocês e vou atualizar novamente para verificarem a veracidade de que eu estou em conta real, retorno para a conta virtual. Essa estratégia, necessito da sua atenção. Confirmo que é uma estratégia pragmática, ou seja, algo prático que você possa utilizar sem grandes problemas no dia a dia e eu ainda vou operar em conta real. Então, aguardem. O primeiro passo, essa estratégia trabalha com o Evening. Você sabe o que que é o Evening? Já vou te explicar. Estamos aqui na corretora da Binary, vocês vão entrar. Se vocês não têm o cadastro ainda, tem o link do cadastro na descrição, me chamem no privado após fazer o cadastro que eu vou dar um super presente a vocês. Eu estou aqui nos índices sintéticos, Pleds, está tudo em inglês, estou com dificuldade, é simples. Nós vamos clicar nesse ícone aqui em cima e nós vamos para português. Agora ficou fácil, maleável e tranquilo para fazermos as operações. Sendo muito honesto para vocês, essa estratégia ela se condiz em irmos para os índices sintéticos e onde nós vamos para a opção 75. Muito provavelmente, se vocês entrarem na corretora, vocês já podem estar de cara enfrentando, imprescindível, a maneira de encontrar com o Forex aberto. Querem que eu faça um vídeo sobre o Forex? Comentem livremente aqui embaixo. Então, o mercado de câmbio estará aqui. Basta vocês clicarem no mercado de câmbio e irem para os índices sintéticos, exatamente aqui onde meu dedo aponta, onde meu dedo indica e nós vamos para o volatilidade 100. Lembrando que volatilidade são as medições de risco do mercado em intervalo de tempo muito baixo, muito pouco, altas variações. Isso consegue firmar, consolidar, que fica muito mais fácil ganhar e arriscado também ao mesmo tempo. Algo interessante, teoria do caos. Como eu sou uma pessoa inexorável, ou seja, extremamente implacável, rigoroso, nós vamos operar diretamente em conta real para vocês. Onde tem a opção acima, abaixo, eu vou clicar e nós vamos aqui no pare e ímpar. Deixa eu ver se a minha webcam atrapalha vocês. Não, está exatamente aqui, pare e ímpar. Quando vocês clicarem, vocês vão ter a opção, está vendo esse gráfico aqui interessante, o gráfico aqui em cima que vocês podem observar, não usaremos ele, podem ficar tranquilos. A duração, nós vamos colocar sempre 1 tic, a entrada sempre 0.35. Pleds, eu já vi vários canais e vídeos no Instagram, no Telegram, as pessoas operando com stake maiores. Isso é caô, é para iludir e enganar você. Eu, na minha banca de 15 mil dólares, avaliado em mais de 85 mil reais, eu sempre operei com a stake de 0.35. Então, não caio na ilusão, porque às vezes eu vi bosta. Agora, imagina você aumentando uma stake. Se eu vi bosta, apostando 0.35 na minha conta de 15 mil, imagina a galera que aumenta. Então, não tem banca. E você pode observar que essa galera que fala muito, não tem banca, só pane virtual, não tem dinheiro nas operações e só mostra print todo errado, né? Todo manipulado, né? Você conhece alguém que faz isso? Comenta aqui, mas não bota o nome não, não cabe problema não. Agora que nós estamos aqui, a gente tem a opção de gráficos. Temos gráficos? Temos. Então, nós vamos clicar em o último dígito. É onde aqui a gente vai trabalhar e eu preciso da sua máxima atenção. Agora, precisamos ter resiliência. Temos que ser extremamente cautelosos aqui. Então, o que nós vamos fazer? O número de tic tac está 100. Nós vamos colocar o 25. E está vendo todo esse gráfico aqui? Não usaremos ele. Então, fique tranquilo. É uma estratégia bem tranquila, para iniciante, bem no padrão. Então, se eu estou aqui no para ou ímpar, é óbvio. Eu tenho para ou eu tenho ímpar. Eu tenho 50% de chance de ganhar, ganhar, porque os números vão de 0 a 10 e a gente conclui que os 0, 2, 4, 6, 8 são pares e os números 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. Então, essa estratégia se resume no seguinte, a gente vai identificar o número par e vamos entrar em ímpar automaticamente. E se perder, eu vou explicar. E quando entrar, eu vou explicar também isso. Se você gostou, já bata a sua meta no seu like e confirma que se inscreveu no canal para receber os nossos conteúdos diários, vídeos sempre às 20 horas. 20 horas. Então, vamos lá. Vou começar a partir quando entra o azul. Azul entrou, vamos lá. Apareceu o número par, nós vamos em ímpar. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu o número par, vamos em ímpar. Vamos aguardar. Vamos aguardar com calma. O 6 é par, eu entrei em ímpar. Eu vou seguir sempre a estratégia. E a primeira entrada eu tive uma vitória. Eu vou fechar. Eu vou esperar aparecer azul aqui de novo, tá? Vamos aguardar. O momento correto, é um time. Ó, 2 é par, entrei novamente, ok? Vamos aguardar. Já deixa o seu like, o seu comentário. Tivemos a primeira loja, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o martingale, ou seja, o martingale. É uma técnica de dobra. Vamos esperar. 6 é par, entrei em ímpar. Eu vou seguir a minha estratégia e eu já recuperei todo o valor investido. Tá gostando? Não deu like ainda, cara? Não custa nada. Bate a meta hoje no like aí. Dá uma moral para o Fletch Trader. Lembrando que as redes sociais estão na descrição, grupos do WhatsApp, Telegram e meu Instagram para me ver minhas operações, igual eu estou operando agora com o robô Iena fazendo aqui, ó, mais de 13 dólares e real account, ok? Então, vamos lá. Apareceu o número par, eu vou em ímpar. O 2 é par, eu entro em ímpar. Vou ensinar a potencializar essa estratégia. Pegamos uma loja e faremos o martingale. O martingale é uma técnica que dobra, utilizadas em cassino. O zero é par, entrei em ímpar. Eu só vou entrar quando aparecer o azul nessa estratégia. Tomei uma loja, não vou me assustar. Primeiro, estou seguindo a estratégia e eu vou dizer como vocês vão potencializá-la, tá? Então, eu vou para 1.4. É uma estratégia bem tranquila, vou esperar o azul. Um é ímpar, não me interessa. Eu quero só o azul par. O zero é par, eu vou entrar, ok? Vamos aguardar, seguindo sempre a nossa estratégia e de forma calma. E eu acho que a minha internet travou agora. Travou e eu tomei loja, porque travou. O que que a gente faz? Martingale, não tem como. Lembrando, tem que usar o limite de perda, que eu explico na mentoria, tá? Vamos aguardar 4 é par, entrei em ímpar. Eu vou seguir minha estratégia e eu já recuperei todo o meu conteúdo. O que que eu faço? Eu retorno para a posição inicial. Sempre 0 a 35 que eu já te faço uma pergunta. Você já viu alguém operando com uma stake maior? O stake é o valor da entrada. Não sabia disso? Bate sua meta no like, beleza? Vamos lá. Preste atenção. 8 é par, eu vou ímpar, beleza? Vamos sempre ficar em par azul. Martingale. Vou fazer a última entrada e vou ensinar como é que potencializa, tá? Aqui apareceu 8, mas aí eu perdi o tempo. 2 é par, entrei em ímpar. Vamos para 1.4. Aguardem, aguardem, aguardem. Gostam de estratégias manuais? Querem aprender? Fiquem comigo, tá? Tem muito conteúdo top para vocês e sempre de maneira pragmática. São estratégias simples que funcionam. Vamos identificar o azul? Queremos o azul. O azul é par, entrei em ímpar, perfeito? Sempre seguindo a estratégia e já recuperei novamente todo o valor investido. Lembrando, para potencializar essa estratégia, estratégia, basta você, primeiro, seguir o Pletsch no Instagram. Tô brincando. Segue o Pletsch no Instagram e eu vou te passar agora a estratégia final, que é você operar na conta virtual até você pegar duas lojas seguidas e vai para real. Ganhou? Volta para virtual, pega duas lojas seguidas e vai para a conta real. É uma estratégia que potencializa e deixa a sua banca mais segura. Não sabia disso? Eu quero que você me responda o que achou dessa estratégia, comente livremente aqui embaixo e se você quer ver robôs ou estratégias manuais, por favor, o vídeo não acabou, ele começa com você agora. Marca sua meta no like e quer aprender como eu cheguei na banca de mais de 15 mil dólares, mais de 85 mil reais, você diga nisso aí. Você realmente conhece o que é a mentoria do Pletsch Trader e como eu vou te ajudar a fazer dinheiro com robôs de investimento? Eu vou destrichar os 8 módulos e tenho certeza que você ficará espantado. Esse é o módulo de apresentação. Vou te mostrar em instantes tudo o conteúdo da mentoria, inclusive a minha plataforma de robôs oficiais, a mentoria em si e o super robô do Pletsch Trader como os meus 7 segredos de operação. Você sabia disso? Resumindo o conteúdo da mentoria, o treinamento total tem a duração de 8 dias, onde nesse montante você terá acesso a 15 super robôs de investimento e a 15 estratégias manuais avassaladoras, onde você sem dúvida nenhuma vai fazer dinheiro como eu faço e como hoje eu tenho a maior banca do Brasil, avaliada em mais de 80 mil reais. E no último dia de treinamento, ou seja, o oitavo dia, você terá, enfim, acesso ao super robô Pletsch Trader, os meus 7 segredos de operação e a plataforma com todos os meus robôs oficiais. Ah, e eu tenho um bônus extra para você que finalizar o treinamento, que eu não vou anunciar aqui. No módulo 2 tem o cadastro na plataforma da Binary Deriv. Se você já tem o cadastro, não tem problema nenhum, você já pode migrar para o módulo 3, que é super importante. É aula de gerenciamento e configuração. E como eu faço com cada robô meu, como eu configuro e como eu utilizo a planilha mais segura atualizada 2021 do Pletsch Trader que você vai ter acesso. O módulo 4 é o depósito e saque. Eu te dou a opinião, um conselho. Utilize esse módulo apenas no final do treinamento após você adquirir todo o conhecimento para poder operar. No módulo 5 nós partimos para a ação. Eu preparei uma estratégia que funciona diariamente comigo com a estratégia alternando os robôs. No primeiro dia você terá a árdua missão de operar com os robôs Auras e o robô Izet, completando a planilha, totalizando 30 operações. Concluiu, no segundo dia você vai utilizar os Super Robôs Land e Infect. No terceiro dia, os Super Robôs contra o Red estarão à sua disposição. No quarto dia entramos com os robôs Tron e o Super Robôs Scales. No sexto dia de treinamento utilizamos os robôs GIFT e o Mega Robô Golgari. E no sétimo dia utilizamos o Jund e o Texans. O meu objetivo é fazer com que você tenha controle e gerenciamento emocional e psicológico para operar na conta real e é muito válido e muito relevante essa estratégia que eu desenvolvi para mais de 9 mil clientes no mundo inteiro e centenas de alunos em dezenas de países. No Super Módulo 6 teremos as 15 estratégias manuais. Exatamente, você vai aprender as minhas 15 melhores, preferidas e mais lucrativas operações manuais. Já no módulo 7, ou seja, no oitavo dia no fim do treinamento, que tem a duração de exatos 8 dias, é liberado o meu Super Robô Platts Trader. Nunca revelado, nunca disponibilizado. Onde eu mostro para a minha estratégia preferida, a mais segura. Onde com esse robô eu opero até os finais de semana. E também é liberado minha estratégia manual secreta, a Ryzenfall Platts Trader. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando que esse módulo do robô Platts Trader e a minha super estratégia manual é liberada automaticamente no oitavo dia. Já no módulo 8, o último módulo é assustador. Eu forneço a vocês os meus 7 segredos de operação, que mudaram totalmente o meu estilo de vida. Me fizeram ser quem eu sou, Platts Trader, autoridade internacional na plataforma Binary Terif, com milhares de robôs produzidos para o mundo inteiro. E somando todos esses segredos de operação, você vai operar com tranquilidade, com gerenciamento e o emocional 100% estabilizado para derrubar a corretora. Fazer as suas metas diárias. E sim, alcançar o seu lucro e no final do mês fazer os seus saques. A minha meta é fazer você ganhar dinheiro. Cansou de trabalhar para os outros? Não tem uma fonte de renda? Quer fazer uma fonte de renda perto da sua família? Isso eu vou proporcionar para você. Você que está aqui é uma pessoa de iniciativa, diferente de 99% da população brasileira. O seu sucesso é garantido. Mão na massa e vamos começar. O meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo e qualquer dúvida me ative o mais rápido possível, não importa a hora e o dia. Eu disponível, irei atender e sanar todas as suas dúvidas. Sem enrolação, mão na massa.